Boa tarde Alberto, boa tarde a todos que estão acompanhando, boa tarde a cada um de vocês que estão acompanhando a gente. Sabe aquela velha frase que diz que a polícia prende e acaba indo para a delegacia e aí é feito os procedimentos pela polícia civil, é encaminhado para o presídio e tem uma audiência de custódia, essa audiência de custódia é uma cópia dos Estados Unidos lá, tem essa audiência de custódia, mas só que lá funciona, quando a pessoa realmente volta a cair, aí ele volta a ficar preso. É uma espécie de uma oportunidade que é dada pela justiça americana para que a pessoa possa se regenerar. E esse exemplo veio aqui para o Brasil, dá uma chance para a pessoa que comete algum tipo de crime leve, tipo um furto, crimes graves não, mas um furto, aí eles têm sempre esse ato de dar essa oportunidade. Mas esse rapaz que vocês vão ver agora, ele já tem inúmeras passagens na delegacia por furto e assalto. Agora vocês vão, ele já foi preso várias vezes e agora ele foi pego por uma comunidade, assim que eles chamam, né, pela comunidade Bairro de Zalem, ele entrou na casa de um homem e fez alguns furtos e como a justiça nunca segurou esse rapaz na delegacia, agora ele foi realmente disciplinado, essa é a palavra que eles usam, disciplinado. No começo do vídeo a gente não pode mostrar o rosto desse rapaz que está passando por uma disciplina no Morro de Jerusalém, lá pelas pessoas que pegaram ele, mas vocês vão ver o áudio da pessoa que está disciplinando ele, inclusive ele está sendo disciplinado na frente de um parente, né, porque o parente foi convidado para ver ele ser disciplinado, é para dar um exemplo para a comunidade. Mas vocês vão ver no áudio o que o disciplinador está dizendo para ele e ele confessa que ele realmente furtou o equipamento e que furtou também uma bicicleta. Nós vamos mostrar nas imagens, não a imagem dele, né, porque ele já está com a cabeça sangrando, já foi disciplinado e aí o rapaz, a pessoa que está disciplinando ele, diz que se não encontrar o que está querendo, eles vão voltar para dar mais uma disciplinadora para que ele não haja dentro ali no bairro Jerusalém, como também no bairro São Pedro e também no centro de Codó. É um exemplo que quando a polícia realmente prende, é feito o procedimento, a justiça tem aquela audiência de custódia e pode acabar no pior. Acompanhe. Nós não vamos matar ele nem nada não, mano, vamos dar só uma disciplina nele, entendeu, mano? É porque ele está demais, comunidade. Ontem ele entrou aqui na casa do cara, ó, comunidade, ele roubou isso aqui, ó, roubou isso aqui, ó. Ele roubou, aí roubou dois perfumes do trabalhador, mano, que vive ralando dia e dia, para ganhar o pão de cada dia. Igualmente que tem o tio dele aqui também, que rala todo dia, que está assim, a gente dá as ideias. Aí tem a bicicleta do irmão nosso também, tá ligado? Criminoso do 15. Aí está faltando mais dois perfumes e a bicicleta. Cadê a bicicleta, rapaz? Está onde? A bicicleta do Jefferson que tu roubou ali, meu dia. Fala, parceiro. Agora, a bicicleta está onde? A bicicleta está onde? Lá em Fecho de Capal. Lá em Fecho de Capal. Em Fecho de Capal. O nome dele é o Capal? Na casa de quem? Filinho. Do Julinho? Filinho. Filinho. Filinho, cunhado dele, né? Aí, comunidade, eu vou aqui, vou lá na casa do filinho lá, ver se eu resgato essa bicicleta do irmão nosso. Entendeu, meu irmão? Aí depois desse bagulho aqui, que nós resgatávamos o bagulho tudinho, meu irmão, ele vai ter a disciplina dele, comunidade. Entendeu? É só um minuto aqui, que eu vou ali ver se eu resgato essa bicicleta ali. Bem, esse vídeo, ele também já se encontra na polícia civil, e será feita aí uma investigação sobre essa questão de disciplina. Tipo de vídeos como esse, Alberto, que sempre vaza nas redes sociais, como esse aí, existe muitos aqui em Codó. É exemplo desses atos que ficam lá fora, eles trazem pra cá também esse exemplo. Mas o que se sabe é que essas pessoas que cometem esse tipo de crime, no caso desse rapaz que está sendo disciplinado, ele não se exempla. Ele volta a fazer a mesma coisa, e aí o final dele é o pior. Alberto?